Meu maior veneno é cumprir a porrada pena Mas eu sei que logo eu vou sair Vou pra quebrada resolver os meus problemas Vou suar e tirar onda no palco como MC Carica Fela é o bonde do Tony Caudry Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado então dobra a atenção E como diz meu parceiro MC careca Tu tem que ser braço forte e tem que ter disposição Eu falo isso porque tem troca de tiros E uma bala perdida pode encontrar você Virando a esquina vejo uma forte nefrina Hoje é dia de cobrança e quem deve vai morrer É embaçado obter o cruz do crime Não quero mais viver nessa contramão E nesse filme a bala não é de festinha E dependendo onde afetar tu não levanta mais o chão E o produtor desse grande curta-metragem Não forneceu um bolete pra mim nascer na sua Se for difícil de cara essa resposta Trabalhar sem proteção é o mesmo que se matar Carica Fela é o bonde do Tony Caudry Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado então dobra a atenção E como diz meu parceiro MC careca Tu tem que ser braço forte e tem que ter disposição E na antiga minha mãe deu um conselho Pra que isso meu filho te dou um mundo melhor Eu não ouvi e me sujeitei ao crime E também a seu regime não sou digno de dó E o descoço bateu forte na coroa Sofrido na vida à toa ela prefere morrer Minha rainha te ama acima de tudo Perante esse absurdo eu explico pra você Na minha infância eu adorava adrenalina Tudo que emocionasse mexesse com o coração Se a brincadeira era andar pelos telhados Pular muros e barracos como polícia e ladrão Era engraçado eu me apegava na maldade Ao invés de ser mocinho queria ser um vilão Tava na cara que não era boa coisa Hoje estou desclamado com caro de ladrão Carica Fela é o bonde do Tony Caudry Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Estilibrado porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado então dobra a atenção E como diz meu parceiro MC careca Tu tem que ser braço forte tem que ter disposição Tchau 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 Tchau